Tocendo pra tela, drogação, carros velozes, competição Aqui o coração bate mais forte, no ritmo da pista, sem suporte Novos conselhos vamos dar, no Tena Games, o lugar Velocidade, emoção, correndo junto pela televisão Antena Games é o lugar, corremos juntos sem parar Novas dicas pra você, a adrenalina vai vencer Fala seus pilotos sem salário, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games Maior canal de dicas de F1 do Brasil Hoje o setup daquela pista maravilhosa, elaborada, feita, desenhada carinhosamente pra nós A pista de Satanás, pista de Mônaco, eu sei que vocês amam essa pista Eu sei, podem colocar nos comentários aí, eu sei que vocês amam essa pista E como ela tem uma dificuldade média, eu vou trazer um setup aqui pra ajudá-los Pra vocês segurarem a máquina O setup tá seguro, mas correr nessa pista não tem nada de seguro Tirando as brincadeiras, é uma pista terrivelmente difícil Vamos lá, setup 50, 48 50, 48 50, 46 É o que eu te indico, tá? Não vou explicar por quê Porque se você quiser a explicação completa desse vídeo, passo a passo aqui Se torne membro Tem o vídeo completo Inclusive já saiu o vídeo Pros membros Eu explico tudo pra vocês, tá? Transmissão, por que que eu vou usar 30, 20, 40 Aqui eu explico por que que a suspensão tá macia Por que que não tá aqui pra vocês É só o setup cru E lá tem a volta Eu dou uma volta pra vocês verem o traçado Estratégia de corrida e pneus E... Estratégia da corrida E a volta Comentada, né? Pra vocês verem Onde você vai frear Que marcha você vai usar Totalmente explicativo É um guia completo dessa pista Infernal Tá? Se torne membro Qualquer valor Um refrigerante por mês Você terá acesso a todos os setups Eu vou fazer todos A gente já tá em Mônaco Eu vou terminar todos E você vai ter acesso de forma completa A todos os vídeos Bem explicadinhos Vamos lá 50, 46 50, 48 50, 50 Não usei porque Eu explico no outro vídeo Entendeu? Mas vamos lá 50, 48 50, 46 Fica ótimo Aqui Vocês vão usar 30 40 Dá pra mexer nisso aqui Mas eu explico no outro vídeo Né? Aqui pessoal 32, 4 12 6 Aqui Eu vou dar uma dica aqui 4 2 também dá Tá? A altura é essa aqui 25, 60 Freio 56 Ou 57 Fica ótimo aqui Se você joga com o freio ABS Pode baixar um pouquinho Pode baixar um pouquinho 54 aqui Talvez 53 Mas se você joga assim ABS 56 57 Se travar um pouquinho 58 Mas é isso Aqui Aqui Pneus Do carro Mas entender o carro De forma mais completa E a pista também Porque essa pista Comentem sobre essa pista querida Já morreu em Mônaco? Já bateu? Quebrou o carro? Coloca aí Coloca aí Duvido que você não tenha batido Vou ficando por aqui Um abraço carinhoso do Rodrigo Tudo de bom pra vocês Meus amigos Fui Quebrou o carro Quebrou o carro Quebrou o carro